Sabe aquela velha frase que a gente sempre ouvia, né? Na verdade isso vale até para os dias de hoje, deixa eu arrumar aqui. Aquela velha frase, onde há fumaça há fogo. Ô meu Deus, peraí que tá torto aqui o negócio. Pessoal, olha só, eu coloquei na capa do vídeo aí um avistamento, na verdade um flagrante, entre aspas, imagens que eu vou mostrar aqui, vou mostrar aqui as imagens, tá? Calma que eu vou mostrar, de vários tanques, vários veículos militares eu não entendo nada dessa questão militar, mas obviamente isso são tanques isso eu sei identificar, certo? Ali em linha nas ruas de Israel, tá? Dá para perceber que é Israel, caminhões, tanques, veículos militares com as bandeiras de Israel. Olha esse vídeo aqui, ó. Vou te mostrar ele completo, tá? Quem postou, quem repostou na verdade foi o meu amigo Sargento Marques sigam ele lá nas suas redes sociais, tá? Então vamos falar sobre isso, uma preparação, algo grande está vindo por aí, certo? O Netanyahu, eu ia fazer um vídeo sobre isso, o Netanyahu, o primeiro ministro falou que a fase intensa do conflito de Israel com Hamas está chegando ao fim e Israel pode olhar mais para o norte. O norte de Israel também está enfrentando uma grande batalha com outro grupo T, o Hezbollah ali, todo mundo sabe, tá? Fica comigo até o final, já passou dois minutos, meu Deus do céu deixa aqui o seu Ahavti, deixa o seu gostei, isso me ajuda demais Ahavti significa gostei em hebraico, like, isso me ajuda de graça não dói a meio segundo, você me ajuda de graça de verdade dando esse mínimo gesto, me ajuda muito mesmo, tá bom? Muito, 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 muito obrigado a todos vocês se inscreva no canal também, muita gente vê os vídeos, mas não é inscrito você me ajuda, recebe as notificações e fica sabendo assim que eu posto os vídeos, tá certo? 13 e-books gratuitos aqui de hebraico para você no meu site estudodoebraico.com, tem bastante conteúdo lá e também se você quiser se tornar o meu aluno de hebraico o primeiro link aqui da descrição estão todas as informações, tudo que você precisa saber, tá certo? Então o meu amigo Sargento Marques repostou isso aqui, ó ó, essas são as imagens, olha só, olha só, pessoal isso é ou não é uma preparação? olha só olha o tanto de tanque com a bandeira de Israel caminhões, tanques, veículos militares então, pessoal, isso aqui é mais um daqueles daqueles flagrantes, né, obviamente muitos, muitas passageiros que passam ali filmam, eu se tivesse eu também iria filmar porque é uma cena é normal, vamos assim dizer para os israelenses, os israelenses estão acostumados com a questão militar nas ruas, né principalmente agora, né os israelenses estão acostumados em ver soldados grupos de soldados com os seus dispositivos de ataque e de defesa então, pessoal, alguma coisa é aquela coisa alguma coisa vai acontecer preparação, Israel está se preparando fortemente para algo ali seja ali no norte que, na minha opinião posso estar errado tá, posso estar errado mas na minha opinião conforme disse o próprio primeiro-ministro ele falou a fase intensa do conflito de Israel na faz de Gaza está acabando a fase intensa não que está acabando o conflito lá na faz de Gaza aí ele falou a gente pode direcionar mais esforços ali para o norte que é o outro grupo Hezbollah e ambos os grupos do terror certo são apoiados pelo Irã tanto ali na faixa de Gaza quanto ali no norte de Israel no norte de Israel sul do Líbano certo então, pessoal esse tipo de imagem esse tipo de questão ele chama muita atenção porque você imagina um tanto dezenas e dezenas e dezenas de veículos militares rumando para algum lugar não é brincadeira Israel não está de brincadeira só lembrando o seguinte Israel está contra atacando esses grupos certo devido ao ataque que sofreu no dia 7 de outubro de 2023 esses grupos tanto Hezbollah no Líbano no Líbano quanto o grupo lá na faz de Gaza não representam a Palestina então eu vejo vocês estão vendo todo dia todo santo dia eu vejo alguém falando ah, o conflito Israel-Palestina não não por isso que todo dia eu falo que esse conflito não é entre Israel e Palestina tá não é entre Israel e palestinos são grupos terror que se juntaram e eles começaram a atacar Israel lá no dia 7 de outubro isso falando da última vez da última vez isso já aconteceu antes não nessas proporções né eu me lembro eu me lembro olha só maio de 2021 porque eu estava em uma viagem por isso que eu me lembro começou Israel começou a receber ataques desse grupo na faz de Gaza só que ficaram apenas entre aspas nos ataques não houve invasão das partes apenas entre aspas claro que não é não é uma coisa simples apenas ataques de um lado e Israel contra-atacando do outro lado mas dessa vez realmente o que a gente viu no dia 7 de outubro foi terrível enfim pessoal então uma preparação aí algo intenso está prestes a acontecer a gente precisa aguardar cenas dos próximos capítulos está rolando também a questão do da suprema corte de Israel ter aprovado o recrutamento militar obrigatório dos ultra ortodoxos ou dos ortodoxos que eram isentos está uma bagunça isso pessoal vamos ver o que vai dar isso também talvez eu faça um vídeo especial sobre esse assunto então muita coisa acontecer em Israel vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver como é que vai se dar toda essa questão está certo deixe aqui nos comentários a sua opinião qual é a sua visão sobre tudo isso use aqui o espaço para comentários e veja os demais vídeos tem bastante assunto interessante de ontem veja os vídeos de ontem veja os vídeos de domingo bastante interessante aqui para você tá certo baixa aqui os três ebooks gratuitos de hebraico no meu site estudodoebraico.com e te vejo aí em um próximo vídeo tá certo tem aqui o meu curso também depoimento do meu amigo doutor Rodrigo Silva o arqueólogo teólogo pastor fez um vídeo muito bacana falando do curso tá fique na paz shalom shalom lehi traod que significa paz e até breve tchau tchau